Jornal da Manhã. Solta aquela trilha do Cruzeiro por favor Henrique. A gente começa falando da raposa finalista do campeonato mineiro e que venceu também. Ô Rafa eu tava vendo o jogo assim meio lá meio cá que eu tava bicho aquele calor que fez sábado. Jesus. Misericórdia pra quem tava em casa embaixo do ventilador tava gostosinho pra quem tava no estádio eu já posso até imaginar. Então tava vendo o jogo meio lá meio cá mas assim o que me assustou mesmo foi na hora do segundo gol do Cruzeiro. Que que foi aquilo Rafa? Eu falei assim eu falei pra eles né? Eu falei em toda a minha carreira eu acho que eu não vi o tão esdrúxulo. Com atrapalhada né? Eu não vi era uma coisa assim e o tanto que o Matheus Pereira ria né? Era uma coisa porque assim ficou assim vai dar então então deu porque ninguém entendeu o que tava acontecendo. Pósiquinha atrapalhou. Total né? Claro de todo modo foi o que me chamou mais atenção no no jogo mas a gente não pode resumir a vitória celeste a esta pataquada da defesa do Tom Benz com o Zé Vitor e Ednei esse eu já conheço de outros carnavais lá na época do Esporte Clube Vitória. Ah, sequência. Qualidades viu? Mas vamos falar da Raposa aí, Xará. É, vamos lá, a gente vai passar também por esse segundo gol que acabou encaminhando aí essa classificação do Cruzeiro pra final mas antes vamos contar um pouquinho dessa história que começou ali antes mesmo da bola rolar com relação a a escalação do time, né? O Larcamão não contava com o Marlon e o Zé Ivaldo, os dois foram expulsos na primeira partida da semifinal e ali entraram Neres e Vidialba, ficava a expectativa com relação a presença ou não do Vital, se tava, não tava tão bem, ontem até jogou razoavelmente bem o Vital, eh e no ataque aquela dúvida também que a gente tinha com relação ao Dineno e ele acabou mais uma vez não começando a partida, tá fazendo um trabalho de controle de carga, né? Não tem nenhuma lesão constatada, mas até pra evitar uma lesão pra já pensando na fase final do Campeonato Mineiro, o Dineno mais uma vez começou no banco de reservas, o Larcamão até explicou que o fato do papagaio estar muito bem também, deu essa tranquilidade pra que ele pudesse abrir mão do atacante camisa nove do Cruzeiro que é sim o titular e não por acaso o artilheiro também do Cruzeiro e aí o Cruzeiro começou bem e logo aos trinta e três, trinta e quatro minutos fez o gol depois de algumas assistências, vários escanteios, uma pressão muito grande, Cruzeiro insistindo, eh forçando muito a saída de bola principalmente do Tom Benci, assim recuperou muitas bolas já na parte ofensiva do 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 campo, já perto do gol do Tom Benci e aí sai o gol do Arthur Gomes, uma jogada do Matheus Pereira, um lançamento pra ele e ele de cabeça fez um a zero pro Cruzeiro, o jogo foi pro segundo tempo e ali no segundo tempo aí vem essa história do Ednei com o Zé, o Zé Vitor, logo aos vinte e três minutos o Ednei tenta cortar a bola depois de uma tabelinha ali com o do Dineno com o Matheus Pereira e ele até tinha a opção do chute, mas escolheu o passe e aí o passe acabou interceptado, explicar é difícil, né? O que aconteceu ali e aí o Ednei tenta cortar já no chão e aí a bola bate no Zé Vitor e entra, Cruzeiro faz dois a zero, Zé Vitor até desconta dez minutos depois, mas no finalzinho mais uma vez o Zé Vitor vacila e aí vacilou na frente do Matheus Pereira, ele faz o terceiro e dá números finais pra esse jogo que pelo menos no meu ponto de vista foi um jogo até certo ponto tranquilo pro Cruzeiro, né? Ah foi, a única talvez que a gente não sei não, né? E você tava atrás do gol e aí a impressão é maior ainda, né? O Cruzeiro começou muito torto, né? Ele só entrava pela esquerda, só pela esquerda, só pela esquerda, óbvio que a gente sabe que o Arthur Gomes é o cara que fica ali na frente, todas as bolas eram viradas pra ele ali pela esquerda, mas a gente sentia que na direita tinha um corredor, né? E aí foi o que aconteceu, aos trinta e dois minutos foi a primeira jogada do Cruzeiro pela direita, né? Que quase mais uma vez ele chegou a gol, aí o William voltou a trabalhar e aos trinta e quatro o primeiro gol do Cruzeiro sai vindo pela direita também. Então, eu achei até que tinha sido uma opção tática, né? De segurar um pouco mais o William e deixar pra esquerda, pra esquerda, pra esquerda, mas o Rafa acaba perguntando pro William, né? Na zona mista e ele falou, não, não foi não, foi o jogo que foi empurrando dessa forma, que acho que é um bom exemplo quando a gente diz assim, nem sempre é o treinador, né? Às vezes é o time dentro de campo mesmo que acaba indo por ali. Então, tava meio desequilibrado o time, mas ele conseguiu corrigir isso aí, né? Pessoal, tô interrompendo esse vídeo pra te lembrar de se inscrever no canal de O Tempo Esportes. É só clicar no card que tá aqui na tela, beleza? Já, já eu vou querer saber também as análises de Daniel Seabre, Lelo e Gustavo, sobre esse jogo do Cruzeiro e a gente vai ter sonoras aqui dos jogadores na zona mista, mas eu vou inverter um pouquinho a ordem nesse início de noticiário, porque o Samuel Venâncio já conectou conosco, já está lá em Assunción del Paraguay, que vai acompanhar o sorteio da Copa Sul-Americana e a gente não pode perder esse gancho, né? Chará, pra conversar com o Samuel, aproveitando a presença dele lá em Luque no Paraguai, né? Onde vai ser o sorteio. Samuca, como é que tá o clima por aí? Tudo certo? Expectativa pra esse sorteio da Copa Sul-Americana, meu caro? Pois é, Rafa, boa tarde pra todo mundo aí que nos acompanha aqui em o Tempo Esportes e é uma movimentação muito grande, dirigente de tudo quanto é lado, representantes aí de todos os clubes, porque hoje tem um sorteio não só da Copa Sul-Americana, como também o sorteio da Copa Libertadores, né? Então tá dirigente do Brasil inteiro aqui na hotel, aqueles cinco estrelas da Comebol, hotel Bourbon, então cê anda ali, cê acaba encontrando um, grandes personalidades também do nosso futebol, né? Hoje encontrei ali, por exemplo, Enzo Francescoli, jogava pouca bola, né? E um tal de Juan Román Riquelme, se tem alguém que entende de Copa Libertadores é esse cara, né? Cruzeiro mesmo, infelizmente já sofreu com Juan Román Riquelme nos tempos áureos de Boca Juniors e o Boca que está inclusive nessa Copa Sul-Americana, então a expectativa é bem legal, agora é hotel ou é o centro de convenções onde vai ter o sorteio, porque pra sair na rua, Rafa, sensação térmica de quarenta e três graus, trinta e seis, trinta e sete graus, Assunção tá pegando fogo, look, né? Na grande Assunção onde fica a sede da Comebol aqui no Paraguai. Ô Samuca, pegando um gancho sobre o eh do jogo do Cruzeiro, né? A classificação passou pelo Tom Benz, venceu por três a um, eh queria saber na sua opinião como que isso pode motivar o Cruzeiro até mesmo pra disputa da Sul-Americana e das outras competições na temporada, né? É importante o Cruzeiro ter chegado numa final de campeonato estadual, Cruzeiro tá passando por essa reformulação e mesmo com elencos piores, teve na final de estadual. Cê acha que agora com esse elenco de dois mil e vinte e quatro, a chance do Cruzeiro conquistar o título, né? É um pouco maior em relação aos outros anos? É, a gente sabe como funciona clássico, né? Mas não tem dúvida nenhuma que o Cruzeiro ele chega empolgado aí pelos últimos resultados que ele teve contra o Atlético, quando jogou lá na arena, o Cruzeiro venceu os dois jogos que teve até então e vem confiante, mas sabendo que serão dois jogos difíceis, porque todo mundo sabe o elenco que o Atlético tem, por mais que venha tendo esse momento aí de muita crítica pra cima do trabalho do Filipão, mas é final e todo mundo vai vai querer ganhar agora, eu acho que voltar essa decisão contra o Atlético, como foi ali em dois mil e vinte e dois, só que aquela era a partida única, né? E agora o Cruzeiro tem uma vantagem que é importante, o Cruzeiro joga por dois empates ou por uma vitória, uma derrota, pela mesma diferença de gols, decide no Mineirão, aliás, esse tema aí, eu quero aguardar essa tabela da Comebol, eu tô achando que teremos confusão, hein? Porque tem a data FIFA agora, o jogo de ida é no dia trinta, isso é fato, um sábado, quatro e meia da tarde, mando do Atlético na arena, agora a volta pra ser dia seis de abril, Cruzeiro e Atlético vão jogar um pela Libertadores, o outro pela Sul-Americana, na semana, no meio ali das duas finais, ou seja, na semana que antecede a primeira final, e na semana seguinte ao jogo da final, se tiver alguém jogando quinta e terça, não vai ter data aí pra jogar essa segunda partida, ou então, alguém vai ter que jogar com dois dias apenas, quinta e sábado, ou domingo e terça, eu tô prevendo confusão nisso, se a Comebol não ajudar, viu? E a Comebol acho que não tá nem aí pra soltar tabela, a tabela que já deve sair até quarta-feira e vamos conhecer então se teremos problema ou não pra esse segundo jogo da final, e não é só em Minas não, a maioria das finais aí pode ter esse problema, viu Rafa? É, e vou te falar que a Comebol tá nem aí pra isso, a prioridade é Comebol, né? Vem superior e tal, e eles tão nem aí, eles vão marcar o jogo no dia que eles acharem, ah, mas tem final, tem final de que? Se é problema seus aí, vocês resolvem pra lá. Eles não ligam nem pro campeonato brasileiro, quem dirá pra campeonato estadual. Mas nunca aí, aí, lembrando que os direitos de transmissão, e aí é a detentora dos direitos, né? Que coloca os jogos agora no sábado por causa da TV aberta, é exatamente aí o problema. Ou a detentora abre mão e passa um desses jogos pra domingo, pra dar o tempo, né? Se for na terça ou na quinta, né? Como o Samuel tá falando, em todas as circunstâncias, é, ou então a gente vai ter esse problemão aí e essa final sabe lá Deus quando será eh feita, mas se um for jogar quinta e o outro for jogar terça, aí complicou o negócio geral, geral. Aí não tem final de semana, não tem como fazer o jogo. Os dois podem jogar na quinta. Pode. Sendo que geralmente, né? A Copa Sul-Americana, ela na maioria das vezes, ou a maioria dos seus jogos, é, se joga, né? A na quinta-feira. Isso. Né? Mas se bem que pode ter jogo na quarta como já teve. Aí o Atlético realmente pela Libertadores, ele ficaria numa situação difícil, porque é uma chance muito grande, né? Eh da jornada da Libertadores começar na terça-feira. Isso pode se complicar, então, é, bem observado, mas aí meu chapa, vai ter que jogar, não vai ter data? É, e aí fica complicada a logística também, né? Porque é viagem, é tudo, né, Samuel? Agora, Samuel, me diga lá, porque nós vamos estar acompanhando esse sorteio maravilhoso e sensacional. Me diz aí, vão ser quantos grupos típicos, quantos ex-jogadores, vai ser aquele falatório todo e não sai nunca o sorteio e demora trinta horas e vem, e a gente tá interessado nas duas competições, né? Então nós vamos ficar até que horas, Samuel? Ah, isso aí vai vai noite adentro, viu? Eu tô preocupado mesmo, Edmar, é com o buffet da Comebol que ela serve lá pra todo mundo. Então, é, o sorteio fica em segundo plano, claro que é brincadeira a parte, mas tem sempre aquela festa toda deles, muitos jogadores, aí, atletas são premiados, que ganhou Copa Libertadores em tal época, que foi artilheira em tal ano, primeiro tem o sorteio da Copa Sul-Americana, depois o sorteio da Copa Libertadores, uma informação que é importante a gente passar aqui, que eu tô vendo muita gente confundindo, na Copa Libertadores, que é o Atlético vai disputar, pode time do mesmo país dentro daquele pote que vem da pré-Libertadores, por exemplo, o Botafogo, ele pode cair um um grupo de brasileiro. Isso. Ou Atlético ou outro aí. Na Sul-Americana, isso não tem, então o Red Bull Bragantino que tá vindo lá do pote quatro, ele não vai cair em nenhum grupo com o brasileiro. Então, o regulamento é diferente. Na Copa Libertadores, quem vem da fase preliminar, pode cair em grupo do mesmo país. Na Sul-Americana, isso não pode. Outra informação que vai sair mais tarde é a premiação. A Comebol promete aumentar a premiação. Já vem pagando muita grana, Copa Libertadores, então, nem se fala, mas ela promete aí um reajuste na premiação pra este ano de dois mil e vinte e quatro. Tá faturando pouca grana a Comebol também, né? Ô, coitado. Ô, Rafa. Informe. Já que falou sobre a Sul-Americana, o nosso amigo Bruno Garcês, ele fez aqui um levantamento aqui de um grupo mais fácil e de um grupo mais difícil, né? O Bruno Garcês, ele tá lá no YouTube, lá no no canal Sudaca, né? Falando tudo sobre o futebol sul-americano, ele falou um grupo fácil, Metropolitanos da Venezuela, Esportivo Luquenho do Paraguai e o Tomaiapo da Bolívia, é. Dizia ele que viu o jogo do Tomaiapo no final de semana. Eu. Que doente, né? É. Bem, bem mesmo. E, porra, ajuda a gente, Léo. Mas, aí um grupo difícil, um grupo difícil, Argentinos Juniors, da Argentina, Universidade Católica do Equador e Always Ready da Bolívia. Tá aí. É, o Always Ready que é o time lá de. Exato. Quatro mil e cem. É. Isso aí. Vamos ver, né? A partir das oito da noite, começa a cerimônia, tá? O sorteio aí, são outros quinhentos, é um mero detalhe, é um mero detalhe. Claro, toda a cobertura aqui na FM, na FM Tempo, não, desculpa, no portal de o Tempo Esportes, cê vai poder acompanhar em tempo real ali, as análises também dos nossos comentaristas sobre o grupo do Cruzeiro, quando tiver tudo definido, o sorteio, tudo certinho. Samuca, pra te liberar aí em Assunciono, capital do Paraguai, mais algum detalhe da sua parte? Então, apenas uma informação curiosa, no voo que eu estava vindo mais cedo, o presidente do Corinthians estava sem o certificado da febre amarela internacional, acho que ele resolveu e deve chegar aí em cima do sorteio, o Augusto Melo. Que bacana. Estava com o Fabinho Soldado, que é o gerente lá, o diretor de futebol do Corinthians e uma observação importante também, Copa Libertadores, os dois avançam, os dois primeiros de cada grupo, para as oitavas, Copa Sul-Americana, o primeiro avança diretamente para as oitavas, o segundo colocado no grupo tem o mata-mata antes com o terceiro colocado dos grupos da Copa Libertadores. Então, o primeiro colocado vai diretamente para as oitavas de final, o segundo colocado tem o mata-mata aí, dependendo, pode pegar um time pesado na terceira colocação de um dos grupos da Copa Libertadores da América, Rafa. Valeu demais, Samuel, bom trabalho pra você e até a próxima aqui em Um Tempo Esportes. Valeu, amanhã já tamo junto aí de volta ao Brasil, meu voo é quase bate-volta aqui, é a correria, meu filho. Cê tá doido, garoto. Valeu, Samuca, um abraço pra você. Cinco horas e vinte e quatro minutos. Valeu, tamo junto. Tamo junto.